Música Aqui, esse espaço, o Villa Confert, na verdade é o espaço pra galera raiz, pra quem quer curtir todos os minutos da Garden, cara. O pessoal chega no primeiro, sai no último, vem aqui, descansa, fica de boa e olha o tamanho, olha quanta barraca. Mas na real o tempo tá passando, né? A gente podia dar uma mãozinha aqui e ficar só olhando, vamos ajudar, né? Música Música Música